Boa noite a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos celebrar nossa Santa Missa, hoje, primeira quarta-feira do mês, dedicada a São José. Lembramos as intenções da imandade de São José. Também é o sétimo dia de Dona Clarice Guimarães, uma das pessoas da nossa comunidade. Queremos rezar pelo seu descanso eterno. Também que Deus fortaleça seus familiares. Lembramos as intenções da imandade de São José. Celebramos também a intenção de nossas famílias para o fim dessa epidemia que tem perturbado o mundo inteiro. Rezamos pelos doentes, pelos que estão passando esses momentos de grandes provações. Também, especialmente, pelos que estão lutando contra essa epidemia. Pelas pessoas da saúde, com todos aqueles que já foram vitimados, morreram por causa dessa epidemia. E pelas suas famílias imutadas, que Deus fortaleça a todos. Atenção de todos, com todos os que estão lutando contra essa epidemia, Atenção de todos os que estão lutando contra essa epidemia. São José, a paz, nosso amor, sede o nosso comprometor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Amém. 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 Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, da unidade e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse É verdade, Sidraque, Misaque e Abidnego, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvir-te tocar a trombeta, flauta, cítara, arca, saltério e gaicas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante, sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abidnego responderam ao rei Nabucodonosor Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abidnego, a ponto de se alterar a expressão de rosto. Deu ordem para acender a fornalha com sete vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abidnego, e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os três jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bem dizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Asarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou aos seus ministros, Porventura, não lançamos três homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei, disse este, mas eu estou vendo quatro homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor, Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos, que acuseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso Salmo de Resposta é o Salmo de Antônomo 3, 52 e 56. A voz, louvor, honra e glória eternamente. A voz, louvor, honra e glória eternamente. Seja bendito, Senhor Deus de nossos pais. A voz, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A voz, louvor, honra e glória eternamente. A voz, louvor, honra e glória eternamente. No tempo santo, onde refugia a vossa glória, a voz, louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso. A voz, louvor, honra e glória eternamente. A voz, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas. A voz, louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins, vos assentais. A voz, louvor, honra e glória eternamente. A voz, louvor, honra e glória eternamente. Bendito no celeste firmamento, a voz, louvor, honra e glória eternamente. Obras do Senhor, glorificai-me. A Ele, louvor, honra e glória eternamente. A voz, louvor, honra e glória eternamente. A voz, louvor, honra e glória eternamente. A voz, louvor, honra e glória eternamente. Cristo, palavra, palavra de Deus. Glória e glória a Ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra a Ti, Deus. Senhor, que esteja convosco, Ele está além de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matá-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso Pai. Eles responderam, então, nosso Pai é Abraão, disse-lhes Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora vós procurais matar a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez, vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus. Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Guardei-nos no nosso coração uma pequena reflexão desse texto que acabamos de ouvir. Estamos iniciando também um novo mês. Suplicamos a Deus a solução desses problemas que afligem nossa humanidade. E também lembramos nossa Irmandade São José, o grande trabalho, o auxílio vocacional, pelas orações, também materialmente, pela dedicação a tantos dos nossos seminaristas vocacionados. Jesus continua firme na resolução de ensinar os discípulos e seus ouvintes com a necessidade de aceitar a sua pessoa e permanecer na sua amizade. Esse é o nosso esforço, a luta da nossa conversão. De que a palavra de Deus sempre anime nossa caminhada de fé. Então, Jesus também insiste, participando da sua vida, escutando, acolhendo seus ensinamentos, certamente, alcançaremos de Deus a perseverança, a fidelidade. Então, Ele deixa essa condição, se permaneceres na minha palavra. Esta condição é importante guardarmos na nossa vida, o nosso crescimento e seguimento de Jesus. Se permanecemos fiéis ao seu chamado, ao seu amor, aos seus ensinamentos, à sua igreja, então, de fato, teremos como aperfeiçoar nossa vida de fé, nosso testemunho. Peçamos, pois, ao Espírito Santo de Deus e, acolhendo cada vez mais a sua palavra, o próprio Cristo, na palavra, na Eucaristia e na vida da fé, possamos, de fato, ser seus instrumentos para este mundo. Tão complicado, tão dividido, tão sofrido. Peçamos, pois, ao Espírito Santo, a graça da perseverança, da nossa fé, das nossas boas obras. Vamos fazer a Deus, dirigir a Deus, Pai, nossas preces. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, na força de nossa fé, na nossa confiança em Vós, nos apresentamos nossos rogos, ouvir-nos em Vossa bondade infinita. Digamos, ouvir-nos, Senhor, Deus de misericórdia. Ouvir-nos, Senhor, Deus de misericórdia. São livres os que praticam a justiça. Abrir nossos olhos e nosso coração para a realidade do sofrimento de muitos irmãos e irmãs por causa das injustiças, ganância e corrupção. Nós lhes suplicamos. Ouvir-nos, Senhor, de misericórdia. São cristãos verdadeiros os que se comprometem com a defesa da vida. despertai-nos, Senhor, para a dignidade da vida. Dão-nos ao seu amor e faze-nos defendê-la, desde o seu alvorecer até o seu entardecer. Nós lhes suplicamos. Ouvir-nos, Senhor, Deus de misericórdia. Por todas as intenções desta missa, pelo descanso eterno de Dona Clarice, no seu sétimo dia, por todos os falecidos, nós lhes suplicamos. Ouvir-nos, Deus de misericórdia. Pai Santo, força eterna de amor e de misericórdia, acolhei-nos juntamente com nossas súplicas e dai-nos o alento de vossa paz, vós que sois nosso refúgio e viveis em reinais para sempre. Amém. 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 Pão e vinho são sinais do teu amor, grande eu vou saber viver, alegria e dor, eu vou te oferecer, Pão e vinho são coisas que me fazem crecer. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja assento do Deus para todo o poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso meio de toda a santa igreja. Acolhe ao Deus as oferentas que nos desce, a fim que oferecidas em vossa honra, possam sobrar e se revertem para nós, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja conosco. Ele está no meio de nós. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação. Damos graça sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Dê-lhe a vossa palavra viva pela qual tu criasteis. Ele é o nosso salvador e redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido na Bíblia Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, rendeu o corpo santo em vossa loucura. Estendeu os braços fora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a resurreição. Orelha e os anjos celebram vossa grandeira. Os santos proclamam vossa glória. Concedemos também a nós, associados aos seus vintores, dizendo, a uma só a vossa. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Os santos proclamam vossa glória. O Senhor nosso, santificai nosso perenda, ó Senhor. Estamos para ser entregue abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graça no partido e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos os homens. E isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da sede, o Lucas em suas mãos, deu graça novamente. E o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos o bebê. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derrubado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em glória de mim. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso filho. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Eu vos agradecemos por que nos tornaste dignos de estar aqui na nossa presença e por ser vivo. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade do Papa Francisco, nosso administrador do Benito, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram, da esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Lembrai-vos especialmente, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, bendita e da vida de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Padre de Maria, Mãe de Deus, com São José, seus povos, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, em todo o mundo, na unidade e no Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos os nossos bênçãos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudá-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Por dentro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Por dentro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes todos nós convidados a participarmos da ceia do Senhor. Tem o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma palavra serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo guardem a nossa alma para a vida eterna. Amém. Vocês podem agora, neste momento, fazer este arco de fé na presença de Jesus. O seu corpo, o sangue, a alma e a divindade, nosso alimento. Há de fortalecer nossa caminhada neste momento, fazendo a nossa comunhão espiritual. o desejo de receber para que Ele cure sempre nossas manifestações, nossas fraquezas, nos conceda a saúde e a paz a todo este mundo, a todo o nosso povo de Deus. O corpo e o sangue de Cristo guardem a nossa alma para a vida eterna. Amém. 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 Eu te adoro Eu te louro Eu te amo Eu te espero Meu Senhor Presença real Mãe 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 Amém Mãe 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto